E aí E galera, beleza? Aqui quem fala é o Janem, trazer um maior vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo ensinando vocês aí como tá virando um bebê aí no Minecraft Port Edit, beleza? E bom galera, como vocês estão vendo aqui, eu virei aqui um bebê, né? Tô muito pequenininho mesmo, tá? E eu vou tá ensinando pra vocês aí a como tá ficando também desse tamanho, beleza? Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like aí e também se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito Lembrando galera, que isso aqui é um ados que você vai tá utilizando, tá? Que vai tá transformando você aí em um bebê, beleza? Então no final do vídeo eu vou tá ensinando pra vocês a como tá fazendo a instalação aqui desse ados, beleza? Então como vocês estão vendo, olha, eu tô pequenininho ali, olha, bem top mesmo, né? E eu vou tá colocando aqui uma armadura, galera Pra vocês verem aqui que eu também fico pequenininho aqui com a armadura, tá? Olha, vou tá colocando aqui armadura aqui de diamante, né? Beleza, agora eu vou tá pegando aqui uma espada de diamante E olha que fera, galera, tô aqui com armadura de diamante, né? E eu tô pequenininho aqui, então tá bem top mesmo aqui Esse ados, e bom galera, esse ados aqui foi a ideia de um inscrito aí que me pediu, né? Pra gente tá trazendo pra vocês esse ados aqui, então eu achei bem legal E resolvi aqui tá trazendo, beleza? E bom galera, lembrando aqui que eu vou tá trazendo pra vocês vários mods aí Bem legais pra versão do Minecraft, beleza? Então eu tô vendo aí as versões que eu vou tá trazendo pra vocês os mods, tá? Então vai ser versões diferentes Eu vou tá trazendo pra vocês vários mods muito épico mesmo E se vocês quiserem também, eu posso tá trazendo também vários tipos de ados aí pro MCP, beleza? Mas então é isso galera, se você gostou, velho, deixa seu like aí E agora eu vou tá ensinando pra vocês aí a como tá fazendo a instalação aqui desse ados, beleza? Bom galera, primeiramente você vai ter que baixar aí o arquivo que eu vou deixar o download dele na descrição E você vai precisar aí de um administrador de arquivos, beleza? Eu tô usando aqui o Oxfile Explorer que tá de graça na Play Store, tá? E você vai clicar no arquivo galera, e já vai tá entrando aqui direto pro seu Minecraft, beleza? Você precisa de uma versão aí do Minecraft Eu tô usando aqui a versão mais recente mesmo, que é a versão 1.9.0.3 E ali galera, vai dar importação iniciada Você não precisa tá fazendo a instalação aqui nos recursos globais, tá? É só você tá criando aqui o seu mundo, olha Você quando for criar o seu mundo, você vem aqui em pacote de comportamento E instala isso aqui, olha Esse de minutos by Voo, beleza? Instalou isso aqui, você não precisa tá fazendo a instalação de pacote de textura E é só tá entrando aqui no mundo, beleza? E pronto, já vai tá funcionando, ok? Mas então é isso galera, se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E é isso galera, valeu, falouzinho Fui! E é isso galera, valeu, falouzinho E é isso galera, valeu, falouzinho E é isso galera, valeu, falouzinho Obrigado.